Bom dia galera, chique show, aqui é o Matuto da cidade, vá se inscrevendo aí no canal do Matuto, deixando aquele like, faça o seu comentário, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos do Matuto e compartilhe aí na sua casa, na sua rua, na sua igreja, no seu trabalho, nas suas redes sociais, dá uma força para o Matuto, saindo fazer uma caminhada cedo hoje, não tão cedo, mas levantei seis e meia. Fui criado em campanha, em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, para relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando rompe a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no claro é o dia, meu pingu de arreio relencha na estrevaria, enquanto a saracura vai cantando em puleirada. Estou andando descalço hoje, já faz uns 60 dias ou mais que eu não ando descalço. ontem, infelizmente, me deu aquele fenômeno da perna gelada de novo. Aqui estava por volta de 30 graus, e eu sentado no sofá, sentindo o calor, mas as pernas geladas. Então, tinha que ficar com uma coberta em cima das pernas. Tenho andado muito pouco. Tenho que andar pelo menos umas três vezes por semana, e eu não tenho conseguido andar. Tenho que pegar firme de novo. Para pegar é difícil, para largar é a coisa mais fácil do mundo. Uma semana que você fica sem caminhar, você já não quer caminhar mais. Uma semana que você fica sem caminhar, você já não quer caminhar mais. Acordou de madrugada, escuto uma mão pelada, aquando no banhadal. Eu me criei chucuebagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Quando rompe a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no claro é o dia. Meu pingu de arreio relencha na estrevaria, enquanto a saracura vai cantando em puleirada. E escutou, gritou do sorro, e lá no piquete relencha o poto de tordilho. Na boca da noite me aparece um zurilho, vem me já perto de casa para entrecar com a cachorrada. Lembrando que essas pernas geradas se chama doença arterial periférica, né? Periférica porque as pernas estão longe do coração. Então o coração bombeia o sangue para as pernas e tem dificuldade para bombear esse sangue de volta. Por isso que dá essa má circulação nas pernas, né? Simplificando é uma má circulação nas pernas. Não há tratamento e nem tão pouco cura. É cuidar da alimentação e exercícios, fazer bastante exercícios, caminhada. Também, isso comigo não é de hoje, eu sempre tive essa dor nas pernas, faz muitos anos já. Desde moleque eu já tenho essa dor nas pernas, só que nunca me atentei para isso, né? Meu pai também sofreu muitos anos por causa disso, chegou, se aposentou por invalidez por causa disso, por causa dessa dor que ele tinha nas pernas. Então, já é meio que hereditário, né? E formando um alambrado na beira de um corredor, No cabo de um socador, com as mãos broteadas de calo. No meu mangue dou um estalo, e sigo a minha camperiada, É uma pérdiz ressabiada, voa e me espanta o cavalo. Quando rompe a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no clara é o dia, Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, enquanto a saracura vai cantando em puleirada. E escutou, gritou do surro, e lá no piquete relincha o poto tordilho, Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem me já perto de casa para entregar com a água pecada. Caminhei mais ou menos uma hora, fazendo um trabalho intenso na respiração, que não está fácil. Caminhar, gravar, cantar, demora lá, persistindo. Tem que forçar a barragem, voltar a caminhar forte mesmo. Minha forte, rápido, com vontade. Se não, o treino muda não. Para vocês que a minha alimentação já é bem regrada, né? Eu como praticamente arroz, feijão, carne, pouca carne, pouca gordura. Minha alimentação é mais saladas e verduras e legumes. Ah, então não adianta nada, adianta. Se não fosse, se eu tivesse uma alimentação pior, eu estaria muito pior, né? Não como lanche, não como massa, não como pizza, nada disso. É muito difícil. Muito de vez em quando. Lá no centro do Acapão, Oi, Sopi, ardeu nambu, numa trincheira o jacu, Grita o sábio, a naspitanga. E bem na costa da sanga, perra, vaca e o bezerro, No barulho do sincero, eu encontro os bois de canga. Quando rompe a estrela da alva, a quinta chaleira já quase no clara é o dia, Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, Enquanto a saracura vai cantando em puleirada. E escutou, gritou do sorro, E lá no piquete relincha o poto, tordilho, Na boca da noite me aparecem os urrilhos, Vem me já perto de casa, pra indicar que a água pecada. Quero, quero, como sempre, barulhento, né? Casal de quero, quero, faz um barulho danado. Até os cachorros estão sentindo falta, Porque eu tenho caminhado muito pouco, Deixos ficam felizes pra caramba de caminhar. Passarinho tem um lamento triste, ó. Jasmin manga, essa beleza, ó. Jasmin manga, por que jasmin manga? Dizem que a flor dele cheira manga, eu nunca percebi. Já estou voltando, ó. Meus pés estão queimando, logicamente, né? Andar descalço. Já andei mais ou menos Uma hora, uma hora e vinte, Tenho certeza. Mas mais de uma hora, com certeza, foi. E daqui na minha casa, tem mais uma hora pra andar. Então, as pessoas falam, Nossa, o cara grava um vídeo de dez minutos, Não dá pra assistir, mas pra andar, Pra gravar um vídeo de dez minutos, Eu vou andar mais de duas horas. É isso aí, galera. Vamos terminar com essa visão aqui. É show de bola. Tchau, 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 tchau.